Ele é forte, ele empatou o jogo, ele que empatou, que o período desse não é certo, isso é injustiça, ele não é só pena, ele roubou o tempo todo pro Náutico, o diretor Náutico fez questão do dia a dia, amarelo toda a galera, amarelo todo mundo, amarelo todo mundo. Esse cara tem vergonha rapaz! Não tem vergonha, dá pra gente vergonha, dá pra gente vergonha, dá pra gente vergonha. Calma aí, calma aí. Vamos lá. Rodrigo! O lance daquelas 40 e como, eu não sei, eu deixo vocês da imprensa, o crítico de abre trás, o pessoal todo mundo, agora é hora de cabeça fria. Eu, realmente, eu tô chateado, lamentado. O futebol pra mim, hoje, realmente é uma perca grande, pra mim, vê uma maneira, uma forma que o juiz se realizou hoje nesse trabalho. issora. Leandro, onde é que o campeonato pernambucano vai parar para se zerar de arbitragem? Todo jogo tem uma preocupação com a arbitragem. Ele estava pressionado, estava suspenso, aí ele pegou e fez isso no final do jogo, não tinha necessidade disso aí não. Futebol tem que ter contato. O cara apenas parou, eu parei atrás dele e se jogou dentro da área. 45 minutos de jogo e ia marcar um pênalti. É sem vergonha isso isso aí.